O vídeo sobre as sete palavras que quase todo mundo pronuncia de forma equivocada foi um sucesso. Vocês deixaram o gostei, pediram mais vídeos assim, comentaram palavras que não podiam faltar na parte 2, e a parte 2 chegou! Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho pra não perder nadinha. Vamos começar aqui pela palavra que ocupa a sétima posição no nosso ranking. E a palavra é esta. Como vocês pronunciam? Sintaxe ou sintaxe? Gente, eu não preciso nem falar que a grafia correta é esta primeira. As duas outras não estão corretas, é só pra reproduzir a fala, o som, a pronúncia, tá bom? E aí? Sintaxe ou sintaxe? A pronúncia correta é sintaxe. Sintaxe, não sintaxe. Vocês sabem que já me corrigiram num vídeo, uma vez eu vi um comentário assim, nossa, professora falando sintaxe errado, o correto é sintaxe. Não, professora, não estava errada, o correto é sintaxe. Muita gente pensa que o correto seria sintaxe porque faz uma associação com a palavra táxi, né? Que também é com x e a gente faz esse som de ks. Mas sintaxe não é o caso de sintaxe. Então, a pronúncia correta é sintaxe. A palavra que ocupa a sexta posição do nosso ranking é esta. Como vocês pronunciam esta palavra? Vocês pronunciam ruim ou vocês pronunciam ruim? E aí? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Muita gente pediu essa palavra. Muita gente pediu. Então, a pronúncia correta é ruim. A festa estava ruim. Esse bolo está ruim. É ruim, não é ruim. Por quê? A palavra é de sílaba. Quando você vai separar as sílabas dessa palavra, fica assim. Ru-in. Não é uma palavra monossílaba. Assim, ruim. Não tem uma sílaba só. Então, tem duas sílabas. A pronúncia correta é ruim, não ruim. Uma coisa legal sobre ruim, se eu não me engano, em Grande Sertão Veredas, tem uma passagem, né? Que o Guimarães Rosa escreveu, ruim, ruim. O livro traz muito esse modo de falar, né? Para o livro. E achei muito interessante. Era uma coisa ruim, ruim. Podemos as duas pronúncias. As duas pronúncias para intensificar, que era ruim mesmo, assim. Ai, que linda intervenção, Grande Sertão Veredas. Estamos cultos hoje. Vamos lá para a palavra que ocupa a quinta posição do nosso ranking. Essa palavra. Olha só. Como você pronuncia? Você pronuncia recorde ou você pronuncia recorde? Aliás, como você costuma escutar essa palavra? A gente costuma escutar recorde, né? Sim. É a forma como mais escutamos. Mas, se você abre o dicionário e procura essa palavra, você percebe que não tem acento. Não tem acento. Se não é uma palavra acentuada, a pronúncia correta é recorde. A sílaba mais forte é a sílaba cor. Trata-se de uma palavra paroxítona. Se a pronúncia fosse recorde, teria acento. Porque seria uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. É uma palavra que está dicionarizada. Então, existe em língua portuguesa. Abra o dicionário e veja como ela é escrita. Não tem acento. A pronúncia correta é recorde. Encontrei aqui a passagem de Grande Sertão Veredas. Que isso foi o que sempre me invocou. O Senhor sabe. Eu careço de que o bom seja bom. E o ruim, ruim. E com acento primeiro no U e depois no I. Para reforçar a pronúncia das palavras. Que demais. Grande Sertão Veredas, meu livro preferido da vida. Sim, recomendo a leitura. A palavra que ocupa a quarta posição do nosso ranking é esta. Como você pronuncia? Você pronuncia beneficente ou você pronuncia beneficiente? Essa é uma palavra que se você presta atenção na grafia, você não tem dúvidas em relação à pronúncia. Porque você vai pronunciar exatamente da forma como ela é escrita. Então, escreve-se beneficente. A pronúncia correta é beneficente. Não beneficente. Um evento beneficente. Vamos então para a palavra que ocupa a terceira posição. Eu devo dizer que a que ocupa a primeira posição é impressionante. É impressionante. Mas vamos em partes, assim. Terceira posição. Essa também é impressionante, viu gente? Como você pronuncia esta palavra aqui? Você pronuncia desinteria? Ou você pronuncia desenteria? Essa é uma palavra que a gente vê pouco escrita, né? Geralmente a gente escuta essa palavra. E como escuta? Escuta, escuta desenteria, né? Só que se você procura no dicionário, novamente, se você observa a grafia correta dessa palavra, você vai perceber que a palavra, ela é a seguinte. Desenteria. Não é? Desenteria. Desenteria. Eu vou gravar de novo. E é interessante essa, porque geralmente na língua a gente usa o i, onde é e, né? A gente usa o som de i. E nesse caso é o contrário, né? A palavra é desenteria e a gente costuma falar desenteria. A gente troca ali na segunda sílaba o e pelo i, mas troca na primeira o i pelo e. Mas é por isso que a confusão acontece, porque geralmente quando se escreve com i, com e, a gente coloca o som de i. E aí a gente faz ali uma hiper correção e imagina que é com e, mas na verdade é com i. A pronúncia correta é desenteria. É confuso até pra mim, gente. Mas é uma palavra que muita gente comentou assim, nossa, a gente pronuncia errado. Eu falei, nossa, é mesmo. É, esse também é um caso que pronuncia como escreve. É. Só que a questão é saber como escreve, né? É, a questão é saber como se escreve, é isso aí. E como você disse, muita gente comentou pra gente colocar na parte 2 dessa palavra. Aham. E quero ver os comentários ali pedindo palavras pra parte 3 já, hein? É verdade, é verdade. A gente tem aqui mais duas palavras neste vídeo. Fique aí até o final e já comente as palavras da parte 3. Vamos lá. Não vai embora não, Pedro. Não vai embora não. Vem aqui que agora a gente vai... O seu filho tá acordado. Ah, acordou? Vai lá. A palavra que ocupa a segunda posição do nosso ranking é esta. Como você fala ou costuma ouvir essa palavra? Você fala detetizar ou você fala dedetizar? A pronúncia correta é como se escreve. D-de-ti-zar. Professora, como assim sempre escutei detetizar? Sim, porque é muito comum que as pessoas pronunciem de forma equivocada. Mas a grafia correta é dedetizar. Portanto, a pronúncia correta é dedetizar. E existe uma explicação, né, Pedro? Você tem a explicação aí? A origem da palavra é um pesticida... Pega aí o nome. Impossível lembrar, né? O pesticida chamado de cloro de fenil tricloretano. Que por motivos óbvios tinha a sigla muito mais fácil DDT. E daí veio o verbo dedetizar. É o verbo dedetizar, o substantivo dedetização, né? Isso, isso mesmo. Sempre DD. E aí a gente fala detetizar, né? Muita gente fala porque é bem mais fácil falar detetizar. Eu acho que é mais natural na língua, né? E eu vou aproveitar esse gancho de ser mais natural, menos natural, pra falar que algumas pessoas comentaram no primeiro vídeo sobre as sete palavras, assim, nossa, mas não existe certo e errado. Essa professora precisa estudar mais sociolinguística. Gente, é claro que eu estudei sociolinguística. É claro que eu sei que existe a norma padrão e que a norma padrão é só uma parte pequenininha da língua portuguesa, que a língua é muito mais. Então, quem chega com esse comentário é quem não conhece o nosso projeto, né? Só que eu devo tranquilizá-los. Quando a gente fala aqui em pronúncia correta, é pronúncia correta de acordo com a norma padrão. E eu sei que tem muita gente, muita gente mesmo aqui, que tem interesse em conhecer a norma padrão, que quer falar e escrever corretamente de acordo com a norma padrão. Então, a norma padrão, todos devem ter acesso a ela. Certinho, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente ensina com amor. Não falou assim, ai, é errado, para de falar sim, que não sei o que, você é burro. De jeito nenhum, tá bom? Vamos, então, para a palavra que ocupa a primeira posição do nosso ranking. Olha só. Como você pronuncia, ou como você escuta os médicos pronunciarem esta palavra aqui. Você escuta catéter ou você escuta cateter? Nem preciso falar como você escuta, né, gente? Você escuta catéter. Todo mundo escuta catéter. Todo mundo, praticamente, fala catéter. Só que, claro, que é de outro jeito, né? Se você procura esta palavra no dicionário, você percebe que não é uma palavra acentuada. Não tem acento. Se ela não tem acento, trata-se de uma oxítona. Por quê? Se a sílaba mais forte fosse a penúltima, se fosse uma palavra paroxítona, teria acento. Porque as paroxítonas terminadas em R são acentuadas, como é o caso de caráter. Mas, se você procura a palavra catéter no dicionário, você percebe que não tem acento. Então, se não tem acento, a pronúncia correta é catéter. Trata-se de uma oxítona. A última sílaba é mais forte. No entanto, gente, essa palavra, eu diria que está num processo de transição. Todas as pessoas, praticamente, eu nunca ouvi ninguém falando essa palavra de acordo com a norma padrão. Como se fosse oxítona. Eu imagino que vocês também não. Contem aqui pra mim nos comentários. Então, eu diria que essa é uma palavra que está em transição. E daqui a algum tempo, provavelmente, essa é a minha opinião, essa palavra ganha aí um acento e a pronúncia correta passa a ser catéter. Ou também, as duas pronúncias possam coexistir. Catéter ou cateter. Tanto faz. Mas isso, lá pra frente, pode ser que aconteça, tá? É uma projeção minha atualmente. A grafia correta é sem o acento mesmo. Contem aqui pra mim nos comentários se vocês já ouviram falar catéter. Essas foram as sete palavras escolhidas para o vídeo. As sete palavras que você provavelmente pronuncia errado. Parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo tanto quanto gostaram do primeiro. E não se esqueçam de comentar aqui quais palavras não podem faltar na parte 3. Um grande... Ah! Compartilhe o vídeo com as pessoas aí. Coloquem lá nos grupos. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, gente. Acordei. Acordei. Tô no canal da minha mamãe. Eba!